Eu lhe esperei demais, você não voltou Por isso agora já tenho um outro amor É bem verdade, não era amor do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu pranto Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só E aceitarei outra vez se acaso voltar Pois o que sinto jamais irá se acabar Dos beijos e dos abraços moro de saudade Só você pode trazer de volta pra mim E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi Sou difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Passo o dia inteiro escrevendo Canções de amor só pra você Não esqueça aquele dia que você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do teu amor Sou difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Mas quando gosto é pra valer Mas quando gosto é pra valer Se aceita o meu carinho É em troca do teu amor O rei O rei O rei Não vou dizer seu nome Não vou dizer seu nome e o porquê Quando ouvir atentamente Vai saber E amor E amor bonito assim Só ele e você Meu coração não quis mais suportar Esta distância Esta distância que destino nos impôs Quis dar um grito de amor E não calar E ter o mundo apenas pra nós dois A história que destino nos impôs Lá, 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 lá... Esta canção foi feita pra nós dois Só vou dizer seu nome Depois Quando ouvir esta canção Irá sentir Batidas acelerando mais seu coração Esta canção foi feita pra você Não vou dizer seu nome Por quê Quando ouvir atentamente vai saber Que amor bonito assim Só eu e você La, 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 la... La, 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 la... Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Vete uma história qualquer Diz que arrazei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida sofre e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida sofre e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida sofre e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida sofre e que eu estou chorando. Aquele filho seria a nossa alegria e eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer-se sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, vai feitar nossa ilusão. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma noção. Que os quis compor, porém me faltou, certa imaginação. O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar. Pois se eu sofrer, não culparei você, e o seu tempo fará. Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí. A Deus, meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir. Obrigado a desistir, obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar. Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me desligar. Quero pegar uma praia, e parquinho irei velejar. Só pensa que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar. Vem, vamos lá, na verdade, vem meu bem. Vem, vamos lá, tem lugar pra você também. Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar. Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me desligar. Quero pegar uma praia, e parquinho irei velejar. Tô feito pra que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar. Vem, vamos lá, na verdade, vem meu bem. Vem, vamos lá, tem lugar pra você também. Vem, vamos lá, tem lugar pra você também. Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar. Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me desligar. Quero pegar uma praia, e parquinho irei velejar. Tô feito pra que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar. Vem, vamos lá, vem meu bem. Vem, vamos lá, tem lugar pra você também. Vem, vamos lá, navegar. Vem, vamos lá, navegar. Vem, vamos lá, navegar. Vem, vamos lá, navegar. Pelo céu e escrairada, com uma garotaronzada. Dirigindo o meu caminhão, logo eu, logo eu. O Caminhão está sofrendo. Pra querer voltar correndo, prasourou do meu coração. Eu sou caminhoneiro, eu tenho dinheiro, trabalho o ano inteiro pra viver assim. Esse caminhão que você está vendo é guiado com Deus e dirigido por mim. Eu sou caminhoneiro, eu tenho dinheiro, trabalho o ano inteiro pra viver assim. O caminhão que você está vendo é guiado por Deus e dirigido por mim. Lá vou eu, lá vou eu, pela estrada encoerada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo, pra donar do meu coração. Lá vou eu, lá vou eu. Pela estrada encoerada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo, pra donar do meu coração. Lá vou eu, lá vou eu, pela estrada encoerada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo, pra donar do meu coração. Lá vou eu, lá vou eu, pela estrada encoerada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, a minha alma está sofrendo. Lá vou eu, lá vou eu, lá vai. Como eu te amo, como eu te amo Sei que não posso falar pra você desse meu amor Socorro esconder todo esse sabor Te vivo queimando o meu coração E você tanto sorrindo, chorando esconder essa dor De me seguir pra onde eu for Não posso te amar e falar de amor Menina, menina, oi menina, linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina, linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Querida menina, você também não te ama de pé E tentar, pelo amor, desprezer Viver de dar essa grande emoção Menina, menina, a vida se fece com o coração E a gente não pode escolher o nosso amor, a nossa paixão Menina, menina, oi menina, linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina, linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Sei que não posso falar pra você desse meu amor Socorro esconder todo esse sabor Te vivo queimando o meu coração E você tanto sorrindo, chorando, esconder essa dor E me segue pra onde eu for Não posso chamar-se de falar de amor Menina, menina, oi menina, linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina, linda, como eu te amo Como eu te amo Lindo como o aço do céu Mais profundo que o mar Quente como o sol Num dia de verão Assim tem sido o nosso amor, foi assim que eu sonhei Você é o amor que eu sempre desejei Você tem um jeitinho carinhoso de olhar Você tem um balanço malicioso no andar Você me enfeitiçou, de mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Você me enfeitiçou, de mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Lindo como o azul do céu Mais profundo que o mar, quente como o sol No dia de verão Assim tem sido o nosso amor, foi assim que eu sonhei Você é o amor que eu sempre desejei Você tem um jeitinho carinhoso de olhar Você tem um balanço malicioso no andar Você me enfeitiçou, de mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Você tem um balanço malicioso no andar Você tem um balanço mal Você tem um balanço mal Você tem um balanço malicioso no andar 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 Amar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Pra assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são busas de fogo Nem partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Na chileia paramos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são busas de fogo Nem partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Já ficou entendido Que o amor que vivemos é o amor proibido Pode o mundo inteiro falar Que eu fico contigo Eu confesso diz tudo Não adianta eu não mudo Amor cego não pode ter Sair pela cidade Para esquecer a verdade Não consigo me convencer E até o amigo Meu maior confidente Achou graça de mim Diz-se estar tudo errado O que eu achei certo Ele nunca amou assim Amor proibido A minha maneira é ofendicidade Vou ficar contra o mundo E não posso fugir Desta realidade Amor proibido A minha maneira é ofendicidade Vou ficar contra o mundo E não posso fugir Desta realidade Amor proibido A minha madeira é autenticidade Já ficou entendido Que amor como meu É amor de verdade Amor proibido A minha madeira é autenticidade Amor proibido Você pra mim foi um sonho Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu criei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando meu coração Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor eu seguir sozinho À procura de novos caminhos Cantando ou chorando Cantando ou chorando Só não posso morrer Por você Você pra mim foi um sonho Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu criei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Loucuras fizemos Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando meu coração Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor eu seguir É melhor eu seguir sozinho À procura de novos caminhos Cantando ou chorando Só não posso é morrer Por você Você pra mim foi um sonho Uma história singela Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu criei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando meu coração Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor eu seguir sozinho